Abertura 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 A CIDADE NOVA 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 O que está trabalhando é muito bom, é uma rua muito desafiante aqui na região da VAR, a famosa cidade do Ralei du VAR, e a carro está funcionando muito bem, tivemos uma boa testagem aqui, todos trabalham muito bem, o mesmo que na primeira testagem do Gravel, mas todos estamos muito motivados para fazer a 208 T16 o melhor da classe R5, e agora estamos muito no objetivo. Para mim, eu não tenho muito dirigido com a turbocharger, ou muito pouco, para descobrir o torque da 1.6 T16 em comparação com a 207, com a Super 2000, com a 2 litre normal aspirada, então há uma grande mudança na entrega da energia. Também há mais uma nova tecnologia, a 207, mesmo que ainda é muito rápida, é uma nova tecnologia, enquanto isso é a state-of-the-art, tudo que vem é uma nova tecnologia, e é um projeto muito emocionante. É excelente. É uma oportunidade pronta para alguém como eu trabalhar com uma equipe como o Projeto Sport. Todo mundo está muito motivado, especialmente porque este vai ser o novo T-16. Ele tem um grande nome e um grande herói. E eu acho que todo mundo está como um jovem de Natal, esperando que este projeto seja terminado. É um longo caminho, mas todo mundo está muito ansioso para a finalização. Bem-vindo pela 208! R2! R2 1995! Londra. No样 rendezvous! More intentionally! R2 miles a cada vez! Torero com o pelo por許 investors. Tivemos uma reta, para um Sochi A Jira Pifi! Continua! Otra vez, parei sete� vídeos! �이... obre waspображar ao Secoira, É muito para mim a misura, Cristina. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL